Tchau Fome, amiga É só, Nete Água Morrendo de sede, vamo? Vamo, vamo? Eu só vou querer água É só água mesmo Vocês teriam, assim, um menu alternativo? Você pode me trazer água com limão extra? De onde que vem seu salmão? É do Alaska? Assim, uns sete pedaços de limão A gente já tá pronto pra eu pedir Ai, deixa eu ver O que que você vai pedir? Ai, essas pessoas dessa mesa do lado falando tão alto Não tem como falar, pedir pra eles abaixarem o volume um pouquinho, não Pede você, amor Pra você aí, quando você acabar, eu já sei o que que eu vou pedir Sem glúten Nossa, tem tanto frio aqui, né? Será que eles podem ligar o aquecedor? Sem ovo Você pode ligar o aquecedor? Sem lactose Qual o seu prato favorito do menu? Não, não, não A gente não precisa de mais tempo não Não, é sério A gente vai pedir agora Já? Nossa, você foi tão rápido Você pode pedir pra mim sem cebola? É que eu sou alérgica Assim, se você gostar, eu tenho certeza que eu vou gostar Pede pra mim Sério Pede pra mim Eu só queria uma provinha Assim, pra eu ver se eu gosto Antes de eu pedir Será que dá? Assim, eu não sou realmente alérgica E que eu detesto cebola, entendeu? E se você não falar nada, eles colocam no prato mesmo assim Então aí você tem que pedir pra eu voltar E não é bom Voltar a comida pra cozinha Não é bom Você tá estudando? Eu sei que eu pedi um steak bem passado Mas assim, já tem 10 minutos Tá demorando tanto Você precisa do meu cupom de desconto antes de eu pedir? Esse aqui, esse Limão extra, por favor Assim, eu vou querer um super deluxe burger Mas sem queijo E sem nada do super deluxe Limão extra Sério? Mentira que vocês tiraram do menu Eu só vou querer mesmo A carne e o pão Sem nada do deluxe Tá? Por que que é tão caro? E nem como vocês substituírem essa carne por frango? É porque eu tô de dieta A conta foi 38 reais Você acha que 2 reais pra ela tá bom? Tá, né? Eu acho também Eu e ele a gente vai dividir Né? A gente vai dividir Prato separadinho Vocês não... Vocês não cobram mais por isso não, né? O que que é? Não, não tô pronta pra pagar ainda Não tô pronta Qual que é o problema? A gente pode ficar aqui 3 horas Não tem problema nenhum Com isso Até porque a gente tá pagando, né? Nossa, mas por que que tá demorando tanto? Esse aqui é seu menu de almoço? Você sabia que esse lugar era tão caro? Querida, não se preocupa A gente vai ser muito fácil A gente vai pedir muito fácil Não vamos dar trabalho nenhum pra você Vocês aumentaram os preços? Porque da última vez que eu vi aqui Não era caro assim Assim, eu sei que eu comi Mas eu não gostei Bom, se 10% é suficiente pra Deus Tem que ser suficiente pra minha garçonete também Quer saber? Eu vou diminuir a gorjeta dela Eu sei que eu pedi Mas cara, eu não gostei Eu não sei porque eu não gostei Simplesmente eu não gostei Você não vai cobrar por isso, vai? Foi de 5 pra 4 reais agora Ela tá muito ruim Troca, eu não quero Ai, eu não gostei Eu tenho que comer mesmo? Eu posso pedir assim, um chá gelado meio doce, meio sem açúcar? Ai querida, a gente vai sentar aqui Vai bater papo, vai tomar um vinho Por algumas horas, tá? Assim, não se liga com a gente não A gente só vai pedir um vinho mesmo e bater papo por horas É, a gente tá aqui no barzinho, tamo esperando Tô esperando vocês Tá, mas do lado de fora Eles vão demorar pelo menos uns 40 minutos A gente não vai pedir agora não, tá? Não, acabei de falar com a garçonete Ela pode esperar 40 minutos? Ah, mas eles estão cheios, mas não tem problema Eles podem esperar, né? A conta ficou os 58 reais Eu quero uma Coca Diet com água Ela vai querer um chá gelado e água E ele vai querer uma limonada com água Olha, amiga Não, você não vem? Ah, não acredito Não, a gente tá aqui pra pedir já Você tá só esperando você Não, não, não A garçonete tá até aqui já Mas ela pode esperar um pouquinho, né? Comi esse prato aqui uma vez, mas eu não lembro o nome Eu também não lembro o que que era Eu já pedi pra minha garçonete, mas ela ainda não falou Nossa, você pode me trazer mais guardanapo? Você acha que deixar 60 é suficiente? Com essas coisas e aquelas, outras Sabe não? Nossa, eu não consigo lembrar o que que era Tenta lembrar o que que eu tô falando Pô, me ajuda Eu achei que você trabalhando aqui Você ia saber o que que eu tô falando Você tá me dizendo que eu não posso pedir um creme brulee Porque a cozinha fechou uma hora atrás? Sem soja? Cara, me desculpa Eu juro que é a última coisa que eu vou pedir pra você Prometo A última coisa Eu odeio ser chata, mas eu pedi diet Na boa, isso é ridículo Você pode chamar a gerência pra mim? Você sabe com o que você tá falando? Obrigada, querida, foi ótimo Sem açúcar? Ah, sim, porque eu tô de dieta Fechando meu óculos de novo Me frying e couro No, te en formally E você optou Meu óculos de novo Beleza